Fala galera, é tão legal hoje, mais uma vez, hoje deu bom hein, hoje tá diferente, não hoje tá diferente o negócio, cada vez melhor, tá incrível, incrível, fala aí Tiagão, fala aí, fala aí, gente, hoje tá, não, hoje o negócio tá aqui, mano, é diferente, viu, eu vou te falar, brother, Tiagão, você tá feliz, brother? Muito, muito feliz, e você, Diego, tá feliz? Tô demais, tô demais, então tá legal, Tiagão, eu vi você tá meio comendo pouco esses últimos dias, é, eu tô meio, tô com uma tosa, tô parecendo minha avó, cara, minha avó que fica tossindo, tô bem nervoso, se de repente eu sumir daqui alguma coisa, né, você sabe, né? Gente, olha só, pra quem não me conhece, o nome é Tiago Reis, né, Tiago Reis, tamo aqui de novo com o Tiago Moreno, Tiago Natel, esse nós, Tiago da, da Dixie, nós cantamos ele na Dixie, velho, achamos ele lá, uma linda história, quem não conhece, compra o meu livro, tá tudo lá, e hoje também tamo aqui com o Dieguinho, que é o nosso mais novo aqui, membro da nossa mesa do podcast. Dieguinho é fera, hein? Líder dos adolescentes da igreja. Tá feliz? Tô feliz demais, eu sei, Tiagão, estamos todos felizes, né? É nóis. Tiagão, como sempre, mano, eu queria que você apresentasse hoje o nosso convidado que tá mais que especial, o cara é top das galáxias. O cara é top, e eu tenho uma lembrança de umas vezes que eu ouvi ele pregar, que ele capturou um jacaré uma vez, né? Você acredita nisso? Caraca, essa história, essa não. E ele acabou de falar que se a polícia pegasse ele é 15 mil dólares de multa, mas deu tudo certo, ele envolveu o jacaré, e hoje nós estamos com quem? Com o nosso querido, nosso amigo, o Pastor Ray! Salve de pau, Pastor Ray! Pastor Ray! Pastor Ray! Se apresenta aí pra nós, pastor, que é muita gente que não conhece. Amém, meu nome é Ray, sou pastor, sou pastor de jovens, pastor de uma igreja local, sou marido, sou pai, sou filho, amigo. E é isso. Amém. Pastor Ray, obrigado aí pelo, né, pelo aceitar o nosso convite, tá com a gente aqui. Eu ia falar obrigado pelo convite. Obrigado por eu já mandar aqui no podcast da Ringout. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos mudar o logo ali. Pastor Ray, é uma honra ter o senhor com a gente. A gente já queria, né, você estava no primeiro da lista lá já, em uma lista lá. Eu falei, cara, bota o Pastor Ray porque ele é fera, precisamos ter ele aqui com a gente. Esse é um dos primeiros podcasts aqui do Ringout. E é o que Deus te colocou no nosso coração, né, há uns dois anos atrás e graças a Deus agora a gente está fluindo aí. E é só o começo. Thank you again. Obrigado. O negócio está bonito aqui, está muito bom. Obrigado. Top, mano. Aqui, você está em casa, bro, fique à vontade. Os meninos aí, eu sei que eles têm uma lista de perguntas. Sim. Mas, Pastor Ray, é Ray ou é Ramon? Qual que é o original? Da onde? Conta essa história aí. Conta, conta, sim. É uma honra poder estar aqui primeiro com vocês. Vai ser bom demais. Nossa, top. Mas o meu nome é Ramon, mas eu vim pra cá com dois anos no Brasil. Eu nasci no Rio, vim pra cá com dois anos com meus pais e eu estou aqui desde dois anos. Mas aí, com o tempo, na escola, Ramon se tornou Raymond. Raymond foi pegando, foi pegando, foi pegando, diminuiu, virou Ray. E hoje é Ray. Daqui a uns 5 anos vai estar só R. Eu quase falei pro meu pai, só R. Eu falei pro meu pai outro dia, eu falei, olha, eu acho que eu vou mudar meu nome legalmente pra Ray. Mas aí ele falou, não, ele ficou chateado, falou, não, porque ele que escolheu meu nome. Aí eu falei, não. Os teus pais moram aqui até hoje? Moram, moram aqui. Moram aqui na Sul da Flórida. Legal. Pastor Ray, conta um pouco aí sobre esse tempo que você tá vivendo ali. A gente sabe, né? O senhor pastoreia a igreja americana. Como que aconteceu? Como que o senhor chegou aqui na América, na Videira? Conta um pouco essa história aí pra nós. Sim, claro. É, eu comecei, meus pais, meus pais converteram quando eu tinha 4 anos. Quando eu tinha 4 anos, meus pais converteram. E aí eles foram pra uma igreja pentecostal e ficaram nessa igreja há muito tempo. Isso é de aqui nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Eu vim pra cá com dois. Então, com os quatro, foi quando eles converteram. E aí eles ficaram lá. E olha, se eu tiver qualquer erro em português, vocês me perdoam aí. Cara, teu português tá melhor que o meu, brother. Tá melhor que o meu também. E em 4 anos, aí eles foram pra igreja. Eu fiquei na mesma igreja por, acho que uns 5 anos com eles. Depois eles foram pra outra igreja. Essa igreja fechou, eles foram pra outra igreja. Aí eu fiquei nessa outra igreja uns 10 anos. Quase uns 10 anos. Aí, quando eu tinha uns 17 anos, eu fiquei distante da igreja um pouco. Fiquei um pouco longe. Aí com 19 anos, foi quando eu tive um monte de experiências. No meu quarto, sozinho, com Deus. Um monte de coisa aconteceu. Nesse tempo, umas coisas muito loucas. E aí, durante o período que isso aconteceu, comecei a orar. Deus conectou eu com alguns amigos antigos, que estavam indo na videira. Eu disse não, um monte de vezes. Acabei indo pra uma célula, assim, por sentir mal mesmo. Conectei na célula. Fui pra um culto. Do culto, encontrei lá. Fui pra uma conferência, recebi meu chamado. E agora, nunca mais olhei. Fiz seminário, nunca mais olhei pra trás. Agora já passou mais de 10 anos desde esse tempo. Agora, eu passei por tudo. Fui líder em treinamento. Líder de célula. Fui disciplador, obreiro. Virei pastor em treinamento. Estornei pastor de adolescente. Pastor de jovem. E agora estou pastoreando a igreja local. E a gente está à frente agora do Enjoy, que é o movimento de jovens da videira nos Estados Unidos. Então, hoje eu pastoreio a igreja local e eu supervisiono todo o Enjoy dos Estados Unidos, que é esse movimento de videira e igrejas associadas que estão junto com a gente lá. Então, legal, mano. Muito bom. Que zumão de tudo. Vamos embora então? Acabou. Colou tudo já. Não, bacana. Uau, que show. Então, o senhor começou com 17. Quais anos eu acertei? Hoje? Hoje, 30. 30 anos. Uau. É só o começo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Senhor não. Eu sou jovem ainda. Eu não sei porque eu chamo de senhor. É, então. O senhor está no céu, né? É. Trintão. Trintão. Então, tem dois filhos, né? Dois filhos. Você está grávida, né? Mais um vindo aí. Está casado quando? Eleanor, Zion e agora vai vir o Ezra. E está casado quanto tempo? Desde 2017. Então, cinco anos. Cinco anos. Bacana. Legal. E explica o nome que você deu para os meninos. Então, Zion é um nome que eu sempre gostei mesmo. É o nome Sião, né? Que é Zion, que é da Cidade de Deus. E aí, Eleanor é um nome também que eu sempre gostei. Antes de casar eu gostava de Eleanor. E a minha esposa também gostava de Eleanor. Aí, quando a gente casou, a gente falou, ah, a gente gosta do mesmo nome. A gente falou, a gente sabia. Não, esse vai ser o nome se a gente tiver uma menina. A gente teve uma menina primeiro. A gente falou, não, é Eleanor. Aí a gente, no segundo, queria um menino. Aí a gente falou, não, vai ser Zion. A gente já sabia que ia ser Zion já. A gente tinha Judah primeiro, que ia ajudar. Mas aí um amigo nosso pegou Judah e a gente falou, não, vai ser Zion. A gente fez Zion e agora Ezra. O Ezra é o último agora que está vindo aí, que a gente gosta demais também. A gente escolheu todos os nomes. Todos esses nomes a gente escolheu antes de ter eles. Mas aí foi tendo, a gente foi pegando os nomes da lista e colocando mesmo. Aí deu certo. Top. E quer ter mais filhos ou só três? Não sei, vamos ver. Um dia de cada vez. E conta essa história de que a galera da videira tem que ter pelo menos três, né? Um, quatro. Não sei disso não. Popular Flórida, né? Tem uns pastores que falam isso. Olha, eu acho três legal. Acho três um número bom. Dois é legal, porque dois, tipo assim, eu tive a sorte de ter uma menina e um menino. Eu falei, não, é legal. Mas três também está legal, porque, tipo assim... Quatro também é mais legal ainda. Vamos ver. Talvez daqui a uns seis meses eu falo, nossa, quatro é legal. Quatro é melhor ainda. Bacana. Quatro multiplica, né? Quatro, dois. Sim, sim, sim. Sei não. Os quatro, a gente quer adotar também. Então a gente não sabe. A gente vai ver. Vamos ver. Como que vai. Um dia de cada vez. Top. Pastor Ray, vamos falar sobre desafio. E pra gente começar aqui, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. O senhor tem 30 anos de idade e tantos desafios, né? Que é pastorear a idade jovem, já que o adolescente, que é um desafio grande. Porque o Diego hoje é o líder dos adolescentes lá da QH. E a gente também pastoreia os jovens. Então é um desafio. A gente sabe que sempre existem desafios, mas acho que você está na frente de algo. O desafio acho que é maior ainda, né? Então qual é o desafio maior, assim, de hoje, né? Na verdade, assim, quando o senhor iniciou e o de hoje, os desafios que você enfrentou, como o senhor faz pra enfrentar esses desafios que é liderar, ser pai, marido, esposo, o desafio de conciliar tudo isso? Então, cara, uma coisa que eu já aceitei é que sempre o desafio só vai aumentar, nunca vai diminuir. Uma coisa que eu entendi é que se a gente não está enfrentando novos desafios é porque nós estagnamos. Então sempre eu encontro desafio como oportunidade. Não que seja fácil, mas que seja oportunidade. Hoje eu estou estudando, tentando terminar minha faculdade agora, que eu voltei pra faculdade pra fazer agora com 30 anos. Pai, estou tentando ficar com as crianças, marido, tentando ficar com minha esposa, tendo que liderar uma igreja. Hoje eu lidero jovens da igreja local. Hoje também tem o Enjoy, que é as conferências, eventos, a gente faz pelo menos 3, 4 eventos nacionais por ano. E eu ensino no seminário de terça a sexta, de duas horas por dia, o seminário também. E hoje eu estou fazendo parte de uma abertura de uma empresa aqui nos Estados Unidos, que a gente está abrindo, que está dando certo, graças a Deus, de ataques cibernéticos, essas coisas assim. A gente está entrando agora para os Estados Unidos, estamos em vários países. Então, tudo isso e tentando achar tempo. Então eu sempre falo com minha esposa, não, eu não tenho tempo, não tenho tempo. E ela sempre fala, você tem tempo para tudo aquilo que Deus tem para você. Todo o tempo que existe no seu dia, Deus já programou. Se você está em isso como chamado, Deus tem te dado tempo suficiente. Então eu tento multiplicar o tempo, não é fácil, tem dia de luta mesmo, dia de peso mesmo, dia que estou cansado, dia que estou exausto, mas sempre tem graça para o próximo dia. Sempre existe a graça de Deus para eu conseguir. Então pressão, eu acho que pressão produz poder. E se a gente deixar que a pressão sai, que a gente sabe, muitas vezes a pessoa enfrenta a pressão e a primeira coisa que quer fazer é correr, quer desligar. Mas é a mesma coisa você tentar desligar uma panela de pressão no meio do processo. Se você pegar alguma coisa e colocar na panela de pressão, e aí quando começar a ficar duro o negócio, começar realmente a pressão pegar, você abrir a panela, você vai atrapalhar o processo, vai ter que começar tudo de novo, vai ficar estragado, você vai ter que começar. Então eu aprendi, olha, quando está passando pelo processo de pressão, esse é um tempo que eu realmente preciso responder. Sempre vai haver deserto. A questão é o que a gente faz no deserto. Sempre vai ter que existir um deserto antes da gente chegar em qualquer coisa. Isso é um princípio bíblico. Que tem deserto antes de qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Então, quando eu vejo pressão pra mim, eu sempre tento pensar dessa forma. Isso daqui existe, tem um motivo, tem alguma coisa por trás, eu vou conseguir, eu vou chegar do outro lado. Quando chegar do outro lado, eu vou celebrar, vou ter felicidade, vou pular de alegria. Mas eu sei que está vindo outro desafio. É só o tempo horário. Qualquer tempo de descanso é temporário. Então o que eu aprendi é que o segredo não é ficar tentando descansar toda hora. O segredo é você descansar enquanto você trabalha. Se você descansar enquanto você trabalha, se você descansar no meio do deserto, confiar no meio do deserto, o deserto fica muito menos pesado. Se você ficar relutando a pressão, se você ficar relutando o deserto durante o deserto, aí que você vai sofrer mais. Mas quem começa a entender, olha, estou aqui, vai passar. Deus é a única forma que eu tenho pra descansar nele, é quando as coisas realmente começam a ser mais capaz de você passar por isso tranquilo. Uau, muito bom. Muito bom mesmo. Então, assim, é o que você falou, é o que mexe muito comigo, é essa questão realmente de a visão que você tem do desafio, né? Se você olha aquilo como apenas um problema, um desafio, é uma oportunidade de você crescer e desenvolver algo naquilo que Deus tem. A questão de desafio em ser jovem pra você, qual foi o teu maior desafio na sua juventude, na parte que você teve, que todo jovem enfrenta desafios, né? De se manter, às vezes, na igreja, de se manter firme com o Cristo. Então, assim, hoje, pra essa galera que tá ouvindo a gente, qual foi o maior desafio, o que te fez se manter firme e passar por esse processo? É, vamos dizer assim, porque a gente sabe que tem muita gente que começa bem, mas não termina bem, né? Então, às vezes, é melhor você terminar bem do que, às vezes, ter começado bem, né? Porque, assim, é claro, começar bem e terminar bem e ir até o fim, mas tem muita gente que começa, lê um livro, para na metade. O cara começa uma academia, vai um mês, dois meses, para. É a inconstância, né? Então, a gente vê que jovem, no meio de jovem, tem muito essa questão da inconstância, da distração, onde ele quer o amarelo, onde ele quer o verde. Então, na tua juventude, nessa questão do desafio, de se manter firme, a gente vê que hoje, né, você tá num processo e já tá pastoreando, já tem um rebanjo, já tem uma galera, tem um projeto, já tem algo que tá fluindo e a gente acompanha, a gente se inspira muito no seu trabalho, no que o senhor ministra, na forma que você se move. Então, assim, mas houve um processo todo para chegar onde você tá hoje, né? Para ter essa galera do teu lado, para ter o Enjoy, do jeito que o Enjoy é hoje, para nós é uma referência grande. Então, esse desafio no meio do caminho, né? Que a gente sabe que os jovens enfrentam hoje. Hoje tem muito mais coisa, né? Eu falo porque, na minha época, adolescente não tinha tanto internet acesso como a gente tem hoje no celular aqui. Era escada, era computador e tal, né? O Tiagão nem se fala, né? Porque o Tiagão é dinossauro, né? Tempo do Telegram, né? Não digital, não aplicativo. Telegram mesmo. Telegram mesmo. Correio. Aplicativo, Telegram não. Telegram, Telegram. É o que eu escrevia mesmo. E, Tiagão, assumindo todas essas responsabilidades tão novo, né? Tão cedo, né? O pastor Ray aí. E a gente pode ver que, tipo, isso aí mesmo na pergunta, é só complementando a pergunta dele. O que que fez você, tipo, realmente, você sabe, querer ir para frente, mais para o fundo, assim, e para a gente, para a galera que está escutando aí, os adolescentes, os jovens que estão escutando aí, querer, sabe, enxergar alguém, escutar uma referência, assim, sabe? Cara, eu ainda me acho muito inconstante. Muitas coisas. Eu vou na academia, eu acabei de pegar agora um personal trainer, porque eu falei, agora vai ter um cara que vai me encher o saco e eu vou pagar ele para encher o meu saco para eu não poder desistir. Porque eu falei, agora eu vou pegar um negócio de academia e vai acontecer. Então, eu ainda acho isso. Mas, interessante. Eu acho que a coisa que eu tenho feito com o mais longo tempo, realmente, tem sido no Ministério, chamado para buscar isso. Eu acho que tem sido o negócio na minha vida que eu tenho sido mais constante. e é interessante, porque eu acho que o motivo que eu consegui permanecer, o motivo que eu permaneci na igreja, no propósito, no chamado, o motivo que eu continuei como pastor. Todos os meus amigos que eram pastores, eles desistiram. Todos não são. Muitos não são. Eu falo, não todos. Quase todos não são. O motivo que eu não desisti com eles. O motivo que eu continuei. O motivo que eu não desisti durante o seminário, que eu quis desistir. muitas coisas, eu acredito que, eu tenho certeza, não acredito, eu tenho certeza que é por causa de convicção. Convicção é o que te permanece no lugar. Eu aprendi isso, isso é tão claro para mim, que o que permanece no momento de pressão, de dificuldade, para mim, todas as minhas dificuldades, esses 10 anos, tem sido convicção. Então, ser convicto e ter uma certeza. E convicção é o seguinte, é você saber porque você sabe, porque você sabe, porque você sabe que é isso que é para você. Então, o que que mantém alguém num casamento? Convicção. O que que mantém alguém num relacionamento? Convicção. O que que mantém alguém numa igreja? Convicção. O que que mantém alguém no propósito? Convicção. Eu lembro que estava no seminário, foi onde que eu aprendi isso, foi onde que caiu a ficha para mim. Eu lembro que estava no seminário, primeiro ano, e no final do primeiro ano, e o seminário é muito intenso. É intenso por muitos motivos, mas um dos motivos que é muito intenso é porque você está morando com pessoas. Eu lembro que eu tinha uns caras que moravam comigo que eram muito sem noção. Os caras que faziam... E eu lembro que teve uma situação muito chata. Foi o seguinte, eu lembro que cada um pegava o negócio emprestado sem pedir, sabe? Essas situações todas. E eu lembro que tinha alguém que reclamou que eu estava pegando o negócio e beleza. Tá bom. Teve toda uma situação e acabou. Eu lembro que depois ele foi lá e pegou uma coisa minha. Aí eu explodi com ele e falei, olha, como é que você quer reclamar de mim? Mas você está fazendo toda uma situação e aí coisas que estavam acontecendo dentro de casa fora de casa, no seminário, tudo horrível lá nesse momento. Sabe? Muita pressão. E eu lembro que eu fui conselhar com o pastor que era o diretor do seminário no tempo. Cheguei na sala dele e assim, eu estava pronto. Na minha cabeça eu falei na minha cabeça, eu vou desistir. Hoje eu vou falar pra ele que não vou fazer mais seminário, eu vou sair fora vou sair da casa. Estava morando na casa do seminário sair da casa. Acabou. Não vou fazer mais esse negócio pro seminário porque eu não aguento mais pessoa, não aguento mais essa pressão não aguento mais dificuldade, não aguento mais sabe? Tudo isso que está acontecendo. Eu lembro de falar isso na minha cabeça e eu cheguei na sala dele decidido. Eu vou terminar. Eu lembro que eu sentei assim e eu falei, olha pastor, eu não quero mais fazer o seminário. Eu falei com ele eu falei, olha, eu não vou fazer mais e é muito difícil. As pessoas são muito ruins. Comecei a falar tudo comecei a falar, comecei a falar. Eu comecei a falar, eu não aguento. E é muita pressão e eu comecei a chorar falando com ele. Falando com ele, assim, chorando já e falando, não aguento, não aguento e eu vou sair. E ele ficou quieto ali aí do nada eu comecei a falar no mesmo período, comecei a falar mas pastor, eu quero desistir eu quero desistir. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso desistir. Eu sei que esse é o propósito de Deus pra minha vida. Eu sei que esse é o lugar que Deus tem pra mim. Eu comecei a chorar mais ainda. Eu chorava pra caramba porque eu falava não, eu sei que esse é o lugar. Eu sei que Deus que me colocou aqui. Eu sei que eu tenho que lidar com isso. Eu sei que eu preciso passar por isso. Deus tá mudando o meu caráter. E eu falava, mas eu quero sair, mas eu não consigo. E no final de tudo, eu chorando, cheguei e virei pra ele e falei mas sabe o que, pastor? Eu chorando falei eu não vou sair. Eu vou ficar. Ele não falou nada. E aí ele virou pra mim e falou, nossa, foi o conselhamento mais fácil que eu já fiz na minha vida. Foi o conselhamento mais fácil que eu já fiz na minha vida. E eu lembro que eu falei isso e eu saí. E aquele dia caiu a ficha. Por quê? Eu tinha convicção. E a convicção que me sustentou. Eu tava no lugar certo. Eu tava passando pelas coisas e eu sabia. Esse momento aqui é Deus me transformando me moldando e eu tô no lugar certo. Eu tô fazendo a coisa certa no lugar certo. Então eu acho que o que sustém um jovem é convicção. Convicção. O que sustém um líder é convicção. O que sustém um pastor é convicção. O que dá sustento pra gente é convicção. A gente ter convicção daquilo. O que vai sustentar um casamento é convicção. O que vai sustentar tudo na nossa vida vai ser convicção. É esse negócio. Eu sei porque eu sei porque eu sei. Isso é. Então eu acredito que as pessoas não tem como fugir. Quando é quando existe uma convicção não vai fugir. O difícil é a pessoa ter essa convicção. Por isso que eu acho que sabe com jovem principalmente mais do que a gente ter luz, som. A gente tem que ter um ambiente onde tem encontro com o Espírito Santo. Porque quando eles têm ambiente, encontro com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar convicção. Porque não adianta eu tentar. A Bíblia fala que o poder do Evangelho não é nas palavras. O poder do Evangelho está dentro do poder do Espírito. Está no poder. O Evangelho tem poder. Então por conta que o Evangelho tem poder, ele é o que vai fazer. Então quando a gente leva eles de encontrar o Espírito Santo, o Espírito Santo traz convicção. Ninguém me trouxe convicção do meu chamado. Foi o Espírito Santo que trouxe convicção do meu chamado. Isso que me permaneceu. Isso que até hoje eu tenho. Por isso que eu não consigo ir para lugar nenhum. Eu sempre falo não consigo. Se eu soubesse que era tão difícil talvez eu não começaria. Mas agora que eu já estou não tem como. Porque eu já sei que isso que Deus tem para mim. E pastor, falando em jovens assim, quantos jovens tem lá na igreja hoje? Olha, nossa igreja hoje quase toda é jovem. Então assim, nós temos mais de 100 jovens casados, jovens. A nossa igreja quase toda. Eu diria que tipo assim, eu fiz um levantamento uma vez, 20% da nossa igreja é acima de 30. Acima de 30? O restante é tudo abaixo de 30. É uma igreja jovem. Sim. E uma pergunta minha. Tem muita diferença no jovem que é 100% americano ou aquele jovem que tem que, igual o pastor assim, que veio cedo para cá e tem família brasileira, hispana, sei lá. É diferente assim? É diferente. Tem uma diferença. Tem um nome técnico que tem um cara, um pastor que ele inventou esse nome chamado third culture em inglês. Não sei como que traduz em português, mas é tipo como se fosse uma terceira cultura. Então, o que é uma terceira cultura? Uma terceira cultura é você chegou aqui e você é brasileiro, mas você foi criado nos Estados Unidos. Então, você pegou algumas coisas do Brasil, alguma coisa dos Estados Unidos, você misturou tudo e fez uma terceira cultura, que é brasileiro-americano, entendeu? Então, existe isso. Muita galera é isso. Então, americano realmente tem preferências, tem mentalidades, tem jeitos, que é americano. Brasileiro tem jeitos, que são brasileiros. E aí, quem é filho de brasileiro nos Estados Unidos, que está crescendo americano, tem outro jeito. Então, ele gosta um pouquinho. Então, ele gosta um pouquinho de as coisas do brasileiro, gosta de churrasco, gosta das coisas. Mas, ao mesmo tempo, também ele prefere ouvir algumas coisas em inglês. A linguagem dele principal, às vezes, é em inglês. Então, existe diferenças entre a cultura. E na parte sim espiritual, vamos dizer assim, tem alguma coisa? São tudo o mesmo, todo mundo responde da mesma forma? Eu não vejo. Eu acho que todo mundo, assim, cada país está passando por uma coisa, mas eu vejo que é muito parecido. Caba que transmite. Então, por exemplo, alguém que é da América Latina, eles naturalmente, por cultura, são mais calorosos, são mais intensos. Muitos também são mais, vamos dizer, místicos. Então, muitos são místicos. Então, cabe que passe isso. Essa tendência mística, essa tendência calorosa, essa tendência passa quem é da América Latina. Quem é da América do Norte já é mais fechado, já é mais quieto, já é mais franco quando eles falam as coisas, eles não seguram. Então, isso também acaba transmitindo na forma que eles expressam o cristianismo, o seguir de Deus. Então, existe isso. Mas, assim, o calor e o mover do espírito, eu acho que é um mover do espírito em qualquer lugar. Quando ele move, é tudo a mesma coisa, entendeu? E tem muito, é muito interessante como que as coisas acontecem, os ciclos. Os Estados Unidos desenviou os missionários para o Brasil e converteu muito no Brasil. Hoje, o Brasil está passando pelo um avivamento e está mandando de volta missionários para os Estados Unidos que estão levando a mover aqui. Então, é um ciclo, é uma volta, é uma coisa que acontece. Então... Pastor, o senhor falou lá no começo que você passou por algumas experiências aí no seu processo de conversão. Conta uma para nós. Ela é boa mesmo. Não, tem várias. Eu posso contar a história bastante, mas, assim, na minha conversão, foi quando eu tinha 13. Eu tive uma experiência, várias experiências quando eu tinha 17. Eu posso contar um ou outro, os dois. Olha, quando eu tinha 13 anos, minha conversão, então. Quando eu tinha 13 anos, eu lembro que eu fui para um retiro. E eu lembro até hoje. Fui para esse retiro, cresci na igreja, tive experiências com Deus, mas nada assim que me marcou. Coisas que eu lembro, mas nunca, assim, coisas que eu tive uma experiência que eu posso falar, nossa, eu conheci a Deus. Mas nesse acampamento, eu lembro até hoje, eu fui para esse acampamento, estava nesse acampamento, e a gente estava lá, todo mundo, todo mundo ministrando, e aí teve uma parte lá, durante o acampamento, que eu lembro que eles começaram a ministrar, colocaram uma música e começaram a ministrar, sabe, batismo, começaram a ministrar vida, começaram a ministrar essas coisas, começaram, sabe, trazer, se mover ali. E aí a gente está lá, mover e tudo, e eu lembro que eu estava lá de boa, aí do nada, a presença de Deus começou a, sabe, me tocar. E eu lembro que eu fechei meus olhos, eu lembro que tudo ficou branco, nesse momento, como se fosse uma visão, e eu vi Jesus entrar dentro da sala, como se fosse uma visão, tudo uma visão. Eu vi Jesus entrar, e Jesus entrava, e agora só era eu, nessa sala branca, e Jesus vinha e me abraçava. E eu lembro que eu abracei ele, senti o amor dele, e assim, pra mim, só fiquei abraçado com ele chorando. E eu lembro que foi uma experiência de uns cinco minutos pra mim. Aí quando eu abri o olho, eu lembro que não tinha mais ninguém na sala. Todo mundo tinha ido embora. Quando eu fui pro quarto, fui falar, o que que aconteceu? Eles falaram, não, você estava lá por horas. Mas pra mim foi cinco minutos. E eu acredito que foi minha primeira experiência mesmo com Jesus, que eu encontrei ele, que ele me marcou, que ele realmente me transformou, e foi aonde que eu acredito que realmente, assim, eu aceitei a Jesus naquele momento. Foi quando eu encontrei Jesus. Jesus veio literalmente de encontro comigo. Eu tive essa visão, e desde aquele momento eu tive certeza, convicção do amor de Cristo. Então essa experiência pra mim foi uma das experiências mais marcantes, foi a minha experiência, eu acredito, de conversão mesmo. 13 anos, né? 13 anos. As pessoas vinham muito entregar a palavra de conhecimento referente ao ministério, assim, antes, antes do pastor ser essa idade, assim? Cara, eu não lembro. A minha mãe fala pra mim que quando eu tinha uns 15 anos, as pessoas falavam, não, eu vejo seu filho liderando gente, eu vejo seu filho, sabe, uma moça chegou nela, uma senhora chegou na minha mãe e falou, ah, eu vejo seu filho num barco, e tem vários barcos seguindo ele. E tem multidão de barcos seguindo ele. E eu falei, ah, tá bom, mas eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada disso, é minha mãe que fala. Eu vi como é diferente, uma vez uma irmã também falou pra mim, olhou pra mim e falou, tá vazio o vaso? Tava diferente, né? Mas agora o vaso tá cheio, né? Amém. Amém. Eu também tenho umas experiências aí doidas, o pastor que falou umas coisas pra mim também. É, heresia, heresia, as coisas tensas. Seca, carne. As coisas tensas aí também. Uau. Sempre tem, né? É. Teve um pastor que falou pra mim que ele não ia ser nada. Olha, se você sair da igreja, você não vai ser nada na sua vida, você vai sair, você vai ser um fracasso. Uau. Teve um cara da igreja dele que foi na minha ordenação, que na época. Aí ele tava na minha ordenação, dia que eu fui ordenado pastor. Aí ele veio pra mim depois que eu fui ordenado, ele falou pra mim, ele falou, queria ver a cara daquele pastor hoje. Uau. Eu tava lá nesse dia. Eu tava lá. Eu lembro de minha ordenação. É, então, assim, foi louco. Mas foi bom. Deus é bom. É pro todo. É. Pastor Ray, é o seguinte, é, eu acho, assim, que hoje, né, que a gente tava falando da questão do chamado, né, da convicção e tal. É, muitos jovens, adolescentes, perguntam, cara, como é que eu faço pra entender o meu chamado? Como é que eu faço pra, pra saber o que que Deus tem pra minha vida? Né? É, eu queria que você respondesse isso, né? Qual, como que é adolescente hoje? Tem muito adolescente que, né, a gente vê, principalmente adolescente, né, que às vezes eles não, não, não sabem quem são, não sabem onde tão indo, só tão, né, conforme o youtuber ou whatever quem tá falando na vida do cara, né? Então, assim, hoje, né, um adolescente entender o chamado, o propósito, é, tem como? Eu, eu sempre falo pra, pros jovens, principalmente adolescente, eu falo, tudo começa quando você aparece. Então, eu sempre falo com just show up, just show up, é, que é, só apareça, vem, vem, porque nada, meu chamado, eu não tinha ideia de que que tinha, sabe? Ele não, não tem, as coisas vão se revelando, é, em progressão, de pouquinho em pouquinho, só segue, sabe? É o chamado de Abraão, quando Deus fala com Abraão, Abraão, eu te chamo, deixa sua parentela, deixa seu pai, deixa sua mãe, deixa sua terra, vai pra terra que eu te mostrarei. Qual terra? A terra que eu te mostrarei. Mas qual terra? Qual que é? Pra direção? Norte, sul, leste, pra onde que eu vou? Pra terra que eu te mostrarei. Deus nunca falou pra ele pra onde que ele tava indo. Deus nunca fala pro completo, né? Ele só falou, vai, deixa, sai. Então, ele não sabia pra onde que ele vai, ele vai pra, vai pra lá, vai pra lá, e eu acredito que muitas vezes o processo de Deus, o chamado de Deus, ele, Deus nos deixa fazer a escolha, ele, ele não é tão quadrado que nós pensamos. Eu acho, por exemplo, Abraão, Abraão teve a escolha, ele podia ir pra, pra direita, ou pra, ele podia ir pra Saddam e Gomorra, podia ir pra outro lugar. Ele teve a escolha, ele escolheu, e aonde que ele foi, ia prosperar. Porque o ponto não era pra ele ir pra, pra, pra um lado, pro outro lado. O ponto era pra ele sair e confiar. Então, às vezes, a gente fica colocando uma caixa, a vontade de Deus, mas é só seguir, é só aparecer, é só ir, é só, sabe, você não tem ideia do que vai acontecer. Se é um jovem que tá ouvindo, não tem ideia do que vai acontecer. Você não sabe, ah, meu chamado, como que eu vou receber meu chamado, quem que eu vou casar, pra onde que eu vou, eu vou estar aqui ou na África, não tem nenhuma, mas como que você vai descobrir seu chamado? Você vai um dia de cada vez. Eu não descobri meu chamado assim, eu fui, falei sim, fui pra uma célula. Fui, falei sim, fui pra um culto. Fui, falei sim, fui pra vários cultos. Fui, falei sim, pra uma conferência. Fui, falei sim, pro seminário. Fui, falei sim, pra ser enviado, pra ajudar a plantar uma igreja. Fui, diz sim, pra voltar aqui. Fui, diz sim, pra ir pra Ceará, onde que eu encontrei minha esposa. Foi um sim, depois do outro. Não tinha nem ideia do que que ia acontecer. Mas cada parte foi revelando. Cada parte, cada vez que eu aparecia, cada conferência que eu ia, eu tenho uma história também, eu tenho várias histórias do seminário, que é onde que eu acredito que Deus me marcou demais. E eu lembro que um dia ele me ensinou uma coisa, Deus no seminário que eu carrego comigo até hoje. Eu lembro que tinha um dia que eu tava, a gente era obrigado a ir no culto, durante o seminário, você tem que ir. E eu lembro que tinha um dia que eu não tava querendo ir de jeito nenhum. Eu tava passando mal, não tava bem, não tava bem na minha mente, não tava bem na minha alma, não tava bem na minha cabeça, nem no meu corpo, meu físico também tava passando mal, literalmente. Eu falei, ah, não vou. E aí eu liguei pro pastor e falei, pastor, eu tô passando mal, eu não vou. Ele falou, olha, fica em casa então. Todo mundo foi, eu fiquei em casa. Eu lembro que eu tava em casa, eu falei, sabe o quê? Eu vou. E eu lembro que dava pra andar. Então eu andei pro culto. Cheguei lá tarde, tava todo mundo já lá na frente, adorando. E eu fiquei lá na parte de trás, lá sozinho, quieto. E eu lembro que eu fui lá, tipo assim, pra que que eu vou? Tô passando mal, vou ficar por aqui mesmo. E eu fui mesmo não querendo ir. E foi um dos cultos até hoje que eu fui mais impactado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo me ministrou tanto, tanto, tanto. Eu só chorava, 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 chorava. E Deus no final de tudo ele falou, tá vendo? Você achou que nada ia acontecer, foi o dia que eu mais me ouvi. Então eu aprendi uma lição naquele dia. Só aparece, só vai. Porque você nunca sabe quando que vai acontecer. Você nunca sabe quando que você vai receber a palavra. Você nunca sabe quando que o Espírito Santo vai derramar uma coisa sobrenatural. Então vai. Então pros jovens eu falo, olha, aparece uma vez. É, sabe, a gente não vê muito claramente. Deus, a gente sempre vê ele muito claro, movendo na nossa vida, não hoje. Mas amanhã, quando a gente olhar no retrovisor, a gente vai ver a mão de Deus. Pensa na sua vida. Pensa. Quando você olha pra trás, você fala, nossa, Deus tava lá comigo. É. Mas pensa no momento, como que você tava sentindo? Nossa, Deus não tem nada a ver, Deus tá longe. Mas agora você olhando pra trás, você fala, nossa, Deus tava tão perto, graças a Deus, pela situação. Verdade. Então, o chamado, just show up, um dia de cada vez. Só vai um dia, um passo, um momento, uma escolha, que negócio vai acontecer. O chamado vai vir. Se é um jovem, just keep show up. Acha alguém. Caminha com alguém. Chega perto dessa pessoa. Vai quando você não quer. Vai, você não quer ir. Vai. Vai mesmo assim. Sabe? Escolha, você, se você fazer isso consistentemente, você vai ver que o Espírito Santo vai mover. Você vai ver que você vai começar a entender. Ah, eu não sei o que que amanhã vai ser, mas talvez Deus tá falando pra fazer o curso de maturidade. Ah, não sei o que que amanhã vai ter, mas talvez eu tenho que fazer o seminário. Seminário bíblico. Não sei o que que Deus, mas talvez Deus tá me chamando pra uma nação. Eu não sei. Não sei o que que tem pra amanhã. Ah, talvez eu sinto que Deus tá me chamando pra ser pastor. Ah, hoje eu tô passando em uma igreja, mas talvez Deus tá me chamando pra algo. A gente não sabe. Mas se a gente aparecer um dia de cada vez, a gente vai ver. Tá vendo aí, Thiago? Parece que eu estava vazio, Deus tava lá. Ih, mesmo. Legou? Trabalhando. E é muito importante isso, né? Às vezes as pessoas, a gente faz tantas coisas assim pra que os jovens, né? Os adolescentes sejam expostos a esse sim, vamos dizer, né? E às vezes eles não dão tanto valor, tanto crédito, né? Mas isso que o pastor falou é muito importante, né? Até porque é uma geração do imediato, né? Eles querem tudo pra hoje, eles já querem o negócio pronto, eles não querem passar pelo processo. É a geração do micro-ondas que a gente fala, né? Que eles querem o negócio, eles não querem, né? Tem que passar por todo esse processo aí que às vezes quem vê, né? Quem vê o cara hoje andando de corola não vê o cara, né? Porque o cara andou no Brasil de bicicleta de ônibus, né? Então, tipo assim... Quem te viu na prova, né? A gente te ajudou, diz a canção, né? É verdade. Tem sabor de mel. Mas eu... Cara, isso aí é sensacional, porque é questão de você caminhar por fé, né? E esse eu acho que é o maior desafio, é você crer que Deus já tem algo pra você, mesmo que você não tá vendo ainda, né? Porque às vezes as circunstâncias do momento tá tudo ao contrário, mas você crê naquilo que, né? Deus já falou ao teu respeito e você tem convicção, né? De que Deus vai fazer. Então, acho que isso é a chave do negócio. Principalmente pra... O professor falou a questão, né? Do... Acho que é muito importante, né? A gente que lida com jovens, a gente sempre vê, né? Ah, eu queria casar, ninguém aparece e tal, né? O solteiro, né? Tiago. E essa questão, né? Show up. Mas que se você não aparecer, se você não der um... Quem não é visto, não é lembrado, né? É, então. Se não tentar, né? Se não falar, se não se abrir, se a menina não se abrir, pra um cara que ela nunca esperava, se o cara não for lá e conversar com a menina que tá tremendo, vai, vai, vai. É, nada, né? Tarde. É. Pastor Roy, é... Tem uma pergunta, então, pra hoje, né? Pra o que a gente tá vivendo aqui no sul da Flórida. Queria que você compartilhasse o que tá no teu coração a respeito desse mover, né? Estamos falando sobre avivamento, né? O que que você espera hoje? O que que você espera? O que que você tem assim no teu coração? A expectativa daquilo que Deus vai fazer, tá fazendo no sul da Flórida? Questão de jovens, essa questão que a gente tá vivendo do avivamento, sabe? Vai ter um enjoy agora, esse é um dos temas. Então, o que que tá no teu coração? Dá um spoiler aí pra nós. Assim, é... Eu falo em geral, não só no sul da Flórida, mas como geral, uma coisa que tem estado no meu coração muito, esses meses, esses últimos anos, na verdade, é sobre a nossa geração. Uma geração que tá vindo, uma geração que tá aqui já, na verdade. E tem umas coisas que são bem assustadoras. A gente tá vivendo agora, no momento que essa geração, tá pra ser a primeira geração pós-cristã. Então, nós estamos vivendo agora, num momento histórico dentro dos Estados Unidos, que pela primeira vez, na história dos Estados Unidos, vai ter uma geração que é pós-cristã. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma geração onde que a maioria está saindo da fé, deixando a fé e a maioria... O cristianismo, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, estagnou e tá projetado pra diminuir. Então, a primeira vez que o cristianismo tá aqui crescendo, a primeira vez que parou e agora tá projetado pra cair. Então, nós estamos agora vivendo um momento que poucos países já passaram, poucos nações já passaram, poucos lugares já aconteceu. E o que nós estamos vivendo agora, realmente é um alarme. Por quê? Porque nós estamos vivendo com uma geração que está saindo da igreja. Mas tem algo que me assusta. Nós estamos plantando mais igrejas do que nunca. Então, o número de igrejas nos Estados Unidos tá aumentando. Porém, as pessoas dentro das igrejas estão... Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem alguma coisa que tá errado. Pela primeira vez nós estamos lidando com uma situação que eles estão saindo da igreja. Quando você vai ver os motivos, vai estudar os motivos, já fiz um estudo sobre isso. Quais que são os motivos? Eles não encontram uma conexão naquilo que é pregado, naquilo que é vivido. Entendi. Primeiro motivo. Tem uma desconexão. Ah, eles pregam uma coisa e vive o outro. A outra coisa. Eles não acreditam que a experiência que tá na Bíblia pode acontecer. Ou seja, falta de poder. Eles não veem poder, não veem mover de Deus. Eles acham que a igreja é simplesmente uma instituição. Então, nós estamos vendo que... O que que realmente tá transformando as pessoas? Tá levando as pessoas fora da igreja. Falta de experiência com Deus. Falta de poder e manifestação do Espírito Santo. E falta de ter uma conexão entre o que que é pregado e o que que é vivido. Então, nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu acho que nós estamos vivendo agora, pela primeira vez, um momento escuro na história do cristianismo nos Estados Unidos. Mas isso, pra mim, pra muitas pessoas, você fala, nossa, isso quer dizer que o cristianismo vai morrer. Mas toda vez que o cristianismo tá na ponto de morrer, é quando o avivamento maior acontece. Sim. Quando a perseguição aconteceu, foi quando a igreja mais cresceu. Quando o negócio ficou cômodo, foi quando diminuiu. Mas quando a perseguição veio, foi quando cresceu. Quando o negócio fica mais escuro, é quando tá mais perto do sol nascer. Quando o dia tá mais escuro, é quando o sol vai nascer. Então, pra mim, ao mesmo tempo que isso me dá um temor, dá uma coisa ao que eu penso, nossa, o que que está acontecendo? Nós estamos fazendo o negócio correto, porque tem muitos jovens saindo da igreja. Como que nós podemos? Ao mesmo tempo que eu tô pensando nisso, eu tô pensando, nós estamos prestes pra ver o avivamento. Nós estamos prestes pra ver algo acontecer. Se tá essa estatística acontecendo, se o negócio tá ficando mais escuro, se o negócio tá ficando mais tenebroso, é porque tem uma luz que vai aparecer em tudo isso. Tem alguma coisa. Se começar a houver perseguição, se começar a houver, sabe, as pessoas indo contra o cristianismo, esse vai ser o momento mais forte pra gente nos posicionar. Esse vai ser o momento que nós realmente vamos experimentar o avivamento. Então, eu creio que como igreja nós estamos preparando, nos preparando, nós precisamos nos preparar com o fogo, manter o fogo queimando. E nós também temos que nos preparar, porque essa geração, uma geração que pergunta o porquê. Ela não está satisfeita com simplesmente uma resposta. Ela não está satisfeita. Eu ensino pra adolescente muito, curso de maturidade, muito pra jovem, muito pro adulto. Interessante que essa geração agora, essa última geração, elas são a geração que você fala, olha, é muito bom você orar e jejuar. Eles falam, por que que é bom jejuar? Aí eu falo, não, porque jejum, ele te deixa mais sensível. Por que que o jejum te deixa mais sensível? Eu estava ensinando hoje uma aula no seminário, alguém dessa geração, estava falando sobre liderança, estava falando, olha, liderança, pastoreio, olha só as perguntas, o nível das perguntas, estava falando, olha, a igreja, em geral, quando estava falando sobre liderança, a igreja, estava falando sobre clero, leigo, estava falando e falei, olha, a igreja acabou trocando e agora você precisa de diploma pra ser ordenado e a igreja acabou, sabe, colocando uma super valorização na, sabe, na faculdade, em diploma e eles não estão valorizando mais as pessoas comuns. E as pessoas comuns são chamadas de ser ministros. Estou falando isso? E eu estou falando isso, estou falando, aí eu levanto a mão e falo, então por que que na videira tem que fazer seminário pra ser pastor? Por que? Que eles questionam tudo, está entendendo? Não adianta você só falar um negócio pra eles, eles vão te perguntar. Então por que que na videira tem que fazer seminário pra ser pastor? Aí eu tenho que explicar, olha, o nosso seminário, a gente crê que não é um seminário somente pra teologia, não é isso. O foco do nosso seminário é caráter. E eu falei, eu já ouvi o pastor Luiz falar isso, que ele falou, olha, se tem alguém que não fez seminário e responde em todas as áreas, ordena ele. Eu já ouvi o pastor Luiz falar isso. Então eu falei, olha, isso é o que nós acreditamos, mas por que que eu estou contando essa história? Porque essa geração pergunta. Então nós temos que estar preparados pra responder. Elas vão questionar por que que homossexualidade é errado. Aí a gente pergunta por que que é. Onde na Bíblia está dizendo que homossexualidade é pecado? Aí você tem que descobrir. Outra pergunta, falo isso com meus meninos toda hora. Você fala pra todo mundo que não é pra ter sexo antes de casamento. Onde na Bíblia sabe? Mas mostra aí. Imagina que eu sou alguém que não sou pastor te perguntando, como que você vai defender? Não, porque Deus falou que tem que... Aonde? Por quê? Então eu acho que nós, pra essa geração, nós temos que estar preparados. Um, realmente preparados pra experimentar esse movimento, tá animado porque, olha, se perseguição aumentar, é porque o avivamento tá vindo. Se o negócio tá ficando mais escuro, é porque o avivamento tá vindo. Se o negócio tá ficando mais apertado, mais justo, é porque o avivamento tá vindo. A gente tá prestes de ver um avivamento. Então nós temos que nos preparar, deixar a chama queimando, encher do Espírito Santo, ter um relacionamento com ele. E nós temos que preparar também. Qual que são as respostas que vão vir? Qual que são as perguntas que vão vir? Então imagina, se eu consigo conduzir a palavra de Deus, ter a espada bem definida na minha mão, sei usar ela, entendo, cresço, entendimento, revelação, profundidade. E ao mesmo tempo, eu tenho vida de Deus, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho unção. Imagina, a gente vai estar preparado. E no momento, Deus vai procurar aqueles que estão dessa forma, que estão com o óleo dentro do fogo queimando com óleo, e ele vai escolher eles. E eu acredito que a gente vai ver um avivamento. Na Florida, nos Estados Unidos, a gente vai ver um avivamento acontecer. Então eu realmente creio, realmente creio que nós estamos nos preparando pra um avivamento. Então essa é a minha mentalidade. Nós estamos preparando pra um avivamento. Então essa conferência que a gente tá fazendo é chamado catalisador de avivamento. Por quê? Porque eu acredito que o avivamento não chegou. Talvez não vai chegar no que vem, em dois anos. Mas eu acredito que nós vamos acelerar o avivamento quando nós estamos com a chama queimando. Quando nós estamos propagando o evangelho. Quando nós estamos crescendo, avançando em relação, em graça, em favor, em vida, em unção. Quando nós nos preparamos dessa forma, nós estamos acelerando o avivamento que vai vir. E eu acredito que não vai ser só um avivamento comum. Acho que vai ser um dos últimos avivamentos. Se não for o último, vai ser um dos últimos avivamentos antes que Cristo volte. Pela forma, do jeito que as coisas estão acontecendo e a forma que um avivamento hoje ia propagar. Então, por exemplo, o primeiro grande avivamento dos Estados Unidos, 70 mil pessoas. Mas como que propagou esse avivamento? De palavra pra palavra. De cavalo. De cartinha. Hoje, se acontecer um avivamento igual aconteceu naquele dia, o negócio vai explodir. Daqui a pouco, todo mundo na África vai estar sabendo o que que tá acontecendo. Então eu creio que realmente não é um avivamento aqui na Videira ou no Kingdom of Heaven, aqui na Flórida. Eu creio que a gente tá prestes a ver um avivamento global. A igreja, né? A igreja em geral. Um avivamento global. Entendi. Que vai, vai, sabe, explodir em todos os lugares. Vai ser algo muito grande. E o que seria esse avivamento, no caso, assim, algumas evidências? Cara, eu acho que, historicamente falando, eu amo história de avivamento. Existem algumas coisas que seguem. Cada avivamento tem uma característica. Tem muitas pessoas que procuram descobrir qual que vai ser a próxima característica. Então, por exemplo, muitos não consideram, mas eu considero a reforma um avivamento. Qual que foi a característica da reforma, protestante? Foi que foi a volta pra palavra de Deus. A palavra de Deus voltou pra mão de todo mundo. Esse foi o avivamento. O avivamento da palavra de Deus. Ok. Aí teve um avivamento que foi o da Rua Azusa. Certo? Qual que foi a característica da Rua Azusa? Batismo no Espírito Santo. Falar em línguas. Isso era uma coisa que, isso, no começo da história do cristianismo, tô falando assim, cem anos, dozentos anos, trezentos anos, mil anos, isso tudo é escrito, tá lá. Os primeiros discípulos dos discípulos, tudo falavam em línguas e tá registrado, tá cadastrado que línguas era algo. Mas aí, depois que aconteceu tudo com a igreja católica, na época medieval, cessou. Ninguém tava falando mais em línguas. Na reforma, ninguém tava falando mais em línguas. Então, o avivamento da Rua Azusa foi um avivamento pra despertar novamente o dom de línguas, a profecia, o sobrenatural. Foi um avivamento pra fazer isso. Antes disso, era um avivamento de arrependimento. Todo mundo tava arrependendo. Todo mundo tava arrependendo. Então, cada avivamento tem uma característica. Eu não tenho a mínima ideia qual que vai ser a característica dessa próxima... Nenhuma. Eu já ouvi pessoas falar que vai ser o avivamento da família. O Jake Hamilton veio ministrar, que escreveu o hino, sabe? Ele foi ministrar a nossa igreja. Ele falou, eu acredito que o último avivamento vai ser um avivamento de família. Deus vai restaurar a família de Cristo. Alguns dizem que o último avivamento vai ser do sacerdócio. Acho que é assim que fala. Sacerdócio. Que Deus vai levantar pessoas comuns pra ser... Não vai ser uma pessoa. Vai ser vários avivadistas. E cada avivamento tem uma figura. Falando que esse último avivamento não vai ser uma figura. Vai ser várias figuras. Então, eu não sei o que vai ser. Mas eu creio que vai ter esse grande avivamento, que vai ser um dos últimos, se não for o último, um dos últimos avivamentos antes que Cristo volte. Uau. Muito bom isso. Que aula, hein, Tiago? Demais, demais. Tem uma coisa que eu nunca parei de pensar. Como vai ser o próximo avivamento, hein? Pensar, pesquisar... É porque as pessoas falam muito avivamento, né? Mas não... Mas assim, é... Não tem uma noção, assim, às vezes, ah, a gente quer um avivamento. Vamos orar pro avivamento. Mas... O que é um avivamento pra você? Então, assim, é... É uma colheita, é salvação de vidas, é pessoas sendo transformadas... É, avivamento é... Eu acho que em inglês é legal. Porque em inglês é revival. Que quer dizer re-avivamento, vamos dizer. Então, quer dizer que algo estava vivo, algo está morto, e algo vai voltar pra vida. Então, eu acredito que um avivamento tem essa característica, que é a conversão. Tem que ter muita conversão. Um avivamento sempre vai ser marcado por conversão. Pessoas vindo pra Cristo. Seja o avivamento da Palavra de Deus, que realmente converteu milhares de pessoas, porque a Bíblia chegou. Seja um avivamento do Espírito Santo, que trouxe o mover pentecostal no mundo inteiro e milhares de pessoas converteram. Um avivamento tem que ter conversão. Então, eu não sei qual que vai ser a característica principal, se vai ser uma mistura de todas, mas vai ter muitas pessoas perdidas, pessoas que estão, sabe, sem nenhuma experiência, uma igreja que talvez esteja morta, um pessoal, uma nação que esteja morta, pessoas que estejam mortas espiritualmente, e tudo isso, a característica do avivamento vai ser que essas pessoas vão voltar. Igrejas voltam pra vida, pessoas vão voltar pra vida, pessoas que estão perdidas no pecado vão aceitar a Cristo, vai ter conversão. Isso, pra mim, é o que é avivamento. A manifestação do reino também, né? Isso é muito bom. É, eu acho que realmente, eu acho que agora, como o Joel, né, o livro de Joel fala, né, nos últimos dias, os jovens teriam visões, né, sonhariam e tal. Então, eu creio que, né, que a gente tá começando a experimentar, e eu acho que é só o começo, né, de realmente um grande mover da igreja no coletivo, né, e dons sendo ativados. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que ele fez. Então, assim, eu creio que agora é a hora. Eu tava falando com um rapaz hoje, até inclusive, e falei, rapaz, eu quero algo a mais, eu não quero ficar na margem, né, eu quero mais fundo, eu quero experimentar algo que, né, que ninguém experimentou. Eu quero, né, orar pelo morto e ver o cara ressuscitar ali. Porque Jesus falou que nós íamos orar, né, e nos deu autoridade pra isso. E a gente sabe que, onde há milagres, né, há conversões, a vida ser transformada, a gente tem experimentado isso, e eu acho que é só o início, né, dessa grande colheita. Você acha que é os últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias? Eu acho que não só os últimos dias, eu acho que a gente tá vivendo as últimas horas. Pelo crono... Não, porque Paulo disse que a gente tava vivendo os últimos dias. Se Paulo disse que a gente tava vivendo os últimos dias, então dois mil anos depois a gente tá vivendo as últimas horas. Nos últimos minutos, então, né. Prazer em que eu ensinei. Não, é, mas o que que é uma hora pra Deus, né? O que que é uma hora? Sim, o que que é um dia, né? O que que é um dia pra Deus, né? Mas eu acredito que a gente tá... Os sinais, biblicamente, se você acredita, sabe, numa questão escatológica, que Jesus vai voltar, e antes dele voltar, ele vai buscar a igreja, e toda essa questão, eu acho que você acredita nos sinais. Se você acredita nos sinais, se você acredita, se você é pré-milianista, você acredita nos sinais, então os sinais estão aqui. Sim. Realmente, a gente olha pelos sinais, a gente sabe que Jesus tá prestes pra voltar, eu acredito. Acabou na maçaneta, né? Eu sou desse, eu sou pré-milianar, então eu acredito que Deus tá voltando. Deus tá voltando. Yes. Eu também creio nisso. Amém. Eu creio que Jesus já tá acabando a maçaneta. Pronto pra vir. Amém. É isso aí, Thiago. Pastor Ray, é o seguinte, pra gente finalizar aqui, eu vou deixar os meninos perguntar, fazer a última pergunta aí, mas eu quero também te agradecer por esse tempo aqui de mesa, de bate-papo, e é só o começo aqui. É muito demais, mano. Cara, você sempre vai voltar já. O bom é que o Pastor Ray tá sempre aqui, né, do nosso lado aqui. Do nosso lado aqui. Ele já é da casa, e o próximo tempo eu tenho que fazer em inglês. Vamos fazer em inglês. Aí eu flui mais, aí dá. Caramba, imagina em inglês, aí eu flui mais. A gente vai voar daí. Vamos sair decolando daqui. Hã? Então, olha só, pra gente finalizar... Amor. Tem alguém aí? Tem um amor chamando aí. Amor. Amor. Será que Jesus tá voltando? Entrou aqui no meu fone. Eu falei, amor. Amor. é hora de a gente acabar mesmo, pra gente finalizar. Apenas um toque, né? Espírito Santo. Só um toque, amor. Espírito Santo. Eles tu? Rapaz. Minha mãe. Quebra gelo, quebra gelo, quebra gelo. Foi demais. Tem que deixar na edição. Não é pra cortar, não. não corta você, não. Deixa aí. Deixa na edição. É. Rapaz, foi um toque mesmo, hein? Pra gente acabar, pra ir embora logo. Então, olha só. Eu queria que você liberasse algo pra essa galera que tá ouvindo a gente. Essa galera de hoje, essa geração de hoje, né? A geração Z que a gente fala, né? Essa galera que é a galera do social media, a galera que precisa ser pertencida. A gente vê muitas pessoas que querem aparecer, querem estar na internet, querem ter essa necessidade de se pertencer, né? se sentir pertencida, assim, de... Eu preciso me aparecer, preciso de um like, né? Na internet. A gente vê que são pessoas às vezes que é aquele... É aquele... Aquela vida é... Fake life ali, né? Que tá ali na internet, mas por dentro ela tá, né? Triste, depressiva. E existe muitos jovens, assim, adolescentes, que eles mostram uma imagem, mas por dentro tá, né? Tá ali, necessitado realmente de ter alguém, né? De Jesus mesmo, né? Da presença, de uma identidade, de um propósito. Então, assim, eu queria que você liberasse algo pra essa galera dessa geração que nós estamos vivendo hoje, né? Algo que tá no teu coração. E eu creio que, né? A gente é... Hoje, eu tava falando esses dias aqui no podcast que existe uma ponte, nós somos uma ponte, pra essa geração e eu creio que Deus está nos usando e vai nos usar pra que essa geração permaneça, né? E vá mais longe. Amém, mano. Amém, mano. Uma palavra pra essa geração, se eu falo, pra eu dar uma palavra. Olha... Eu creio que a gente vive numa geração hoje distraída, né? Eu creio que essa geração no meio de tantas distrações mais distrações que já existiu no mundo. Nenhuma geração viveu o que ela tá vivendo. Então, a gente, às vezes, a gente comparar e só fica no celular o dia inteiro. A gente não teve um celular. Se a gente tivesse um celular, provavelmente a gente ia ficar no celular o dia inteiro também. Ah, eles não saem pra fora. A gente não teve a distração que eles teve. Provavelmente, se a gente tivesse, a gente, ah, eles estão vendo coisa toda hora, vendo coisa indevida. A gente não teve acesso que eles têm. Godão, né? se fosse eu... E a verdade é que eles têm mais distrações do que qualquer outra geração. eles têm mais opções do que qualquer outra geração. As opções deles são as mais, a maior opção. Eles podem achar literalmente o que eles quiserem, quando eles quiserem. Eles têm mais distração do que qualquer outra geração, a geração que tá vindo. Eles... É muita distração, é muita opção, é muita coisa. Mas, é interessante que no meio, a pessoa com mais opção a pessoa com mais distração, no meio dessa opção, eu acredito que eles têm a capacidade de dar o maior sim. O cara que não tem opção nenhuma, ele deu um sim para algo. É um sim bom, mas ele não tem opção. Mas o cara que tem todas as opções, escolhe, o sim dele vale mais. muito bom isso. Então, eu acredito que essa geração tem a oportunidade de dar um dos maiores sim para Jesus e trazer uma das maiores glórias para Jesus do que as outras gerações. Se essa geração dizer sim, é maior do que o sim da nossa geração. Eles têm mais opções. Então, eles têm a oportunidade de dar mais glória ainda para Jesus do que nós temos. Então, nós estamos realmente num precipício, nós estamos numa linha divisória. Se essa geração escolher Jesus, aí vai ser um estrago no mundo espiritual que a gente nunca viu. Porque o sim deles vai ser como um sim que ninguém nunca deu antes. Eles vão estar dizendo não para todas as coisas na internet, todas as opções, todas as... E eles vão estar o sim deles vai ser um sim que não vai ser facilmente distraído, destruído. Vai ser um sim forte. Então, minha palavra para a próxima geração é entenda. Você talvez tenha mais opções, mais oportunidades que qualquer pessoa. Você pode pensar por que eu vou escolher isso? Porque seu sim pode ser o maior sim de qualquer geração que veio antes de você. Uau! Muito bom isso. Muito forte, muito profundo. Glória a Deus. Muito bom. Tiagão. Quer falar, Diggy? Quer perguntar? Esgotou o repertório dos dinossauros. Não quero perguntar, não, só quero agradecer aos dinossauros. Agradecer a Deus. Cadê o Ronaldinho para perguntar dos dinossauros? agradecer a Deus pela vida do pastor Ray com esse coração lindo e amar os jovens, as pessoas, né? Sim. Que hoje em dia, igual ele falou, ele faz tanta coisa, assim, ele ainda tem o tempo, né? Deve ser bastante tempo para ele cuidar dos jovens. E a gente sabe, né, Tiago, o quanto que isso toma o nosso tempo, assim, e esse sim que ele falou para os jovens, para o ministério é um sim muito lindo também. É só isso, queria agradecer a Deus pela sua vida, pastor. também. Obrigado, mano. Queria perguntar o seguinte, que a gente está diferente, né? Jovens, adolescentes, na nossa igreja, e o que você falou na questão da distração, né? Eles têm muitas opções. Eu entendo isso e concordo muito com isso. Agora, qual seria, então, qual seria, então, a nossa ação, nossa reação contra isso, para que eles, possam... É o seguinte, historicamente, não sei se você sabe a origem da palavra distração, distração, ela vem de um processo medieval muito cabuloso, onde que eles pegavam as pessoas e para torturar a pessoa, eles colocavam um braço, outro braço, uma perna, uma perna. Então, separava, fazia a pessoa uma estrela, e aí eles pegavam uma corda e amarrava. E aí, para torturar a pessoa, eles iam rolando e a corda ia puxando, até que deslocava, aí rasgava o braço da pessoa. Isso é a origem da palavra distração. Por quê? É algo que puxa e separa. Então, na verdade, a distração são várias coisas que não nos puxam. São as coisas que estão nos puxando e as coisas que estão tentando nos separar, deslocar, nos deslocar. eu digo o seguinte, por que que você iria não sair com seus amigos num sábado e iria para um culto no sábado? Você, Diego, por que você faria isso? Porque eu amo Jesus. Porque você ama Jesus. Mas o que aconteceu quando você ama Jesus? A distração desse mundo se tornaram coisas que são insignificantes. você está entendendo? Quando você encontra o amor de Cristo e quem ele realmente é, as coisas que nos distraem elas perdem as forças. E aí elas se tornam insignificantes. Então, por que eu vou num culto no sábado? Não é porque eu sou abrigado, não é porque eu tenho uma pressão, não é porque alguém está me mandando, não é porque se eu não for eu não vou para o inferno, não é por causa nada disso. Eu vou, não é porque eu tenho um show, meus amigos, isso pode até me atrair, os amigos, os eventos, mas por que que eu permaneço? Porque eu encontrei algo que é muito melhor do que qualquer outra coisa que eu posso fazer no sábado e tudo aquilo que me distraía perdeu o poder de me distrair. Então, é a mesma coisa, as pessoas falam comigo sobre oração. Eu falo o seguinte, olha, oração, se você deixar seu celular aqui, você vai olhar seu celular, você não vai orar nada, porque é uma distração. Mas se você valoriza seu tempo com Deus, você vai apertar modo avião, vai colocar aqui, e você vai orar. Por quê? Porque a presença dele é tão bom, é tão gostoso estar na presença dele que vale a pena, sei lá, dez minutos no modo avião. Ninguém vai morrer. Sim. Então, seguinte, como que você, como que você, com jovens, faz que eles possam largar as distrações? Mostrar algo melhor. mostrar algo mais atraente. Isso não é pessoa, isso não é show, isso não é pregação, é mostrar Jesus. Quanto mais você apresentar Jesus para ele, toda a relevância, todo o poder, toda a glória dele, quanto mais as coisas do mundo vão começar a perder a força, vão começar a dissepar, vão começar a sumir. E aí as coisas que nos puxam para distrair, para nos separar, perdem todo o poder. e aí a gente consegue ser alguém que está focado. Yes. Muito bom. Uau. Show. Fast Ray. Self time, hein, Tiagão? Ah? Self time. Self time. Self time. Vamos para o self time. E eu quero agradecer já para o Fast Ray também. Vamos fazer nosso selfie aqui. Selfie. Fazer um photoshop. Fast Ray. Cara, sensacional. Muito bom. Feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente aprendeu muito aqui. E assim, o que me chama mais atenção hoje, o que eu acho mais legal é a questão de um jovem. Todos nós aqui somos jovens, me considero jovem também ainda. Mas essa questão do sim que você deu, da posição, as pessoas olham para você e falam, cara, eu quero ser igual, eu quero ter aquilo que ele tem, eu quero receber aquilo que ele carrega, eu quero ser uma inspiração para essa galera, né? As pessoas olharem para, a gente olha para você, olha para o Dieguinha, olha para o Tiago, para o Joshua, né? E eles veem assim, cara, esses caras decidiram deixar os prazeres do mundo para viver uma vida com Cristo, né? Disseram não para muitas coisas, muitas distrações para estarem ali manifestando o reino, vivendo um propósito, vivendo uma vida em família, marido, amigo, líder, pastor, e a gente sabe que é um grande desafio, mas é algo que não tem preço, é algo eterno, a gente faz porque tem valor eterno, né? E a própria palavra diz que nós devemos buscar aquilo que é do alto, né? Se tiver que investir em alguma coisa, investir no reino, porque são coisas eternas. Então, obrigado, né? Por esse sim, como o Tiago falou, é massa, é legal, é muito bom ver jovem, né? Um pastor tão jovem que já lidera igreja, né? Já é pastor de igreja e a gente se inspira muito em você, pelo que você carrega, pela autoridade, como você se move, se prega, declara a palavra, a gente fica muito excited quando a gente sabe quando o pastor Ray vai estar com a gente ministrando a palavra no Hangout e é só o começo, cara. Amém, mano. Vamos pra cima, tamo junto. Amém, mano. Tô honrado. O que vocês estão fazendo aqui é muito louco, mano. Vocês estão... Eu acho que vocês... É muito bom ouvir isso, eu aprendi isso. E é melhor ainda quando é verdade. Sim. Que vocês estão fazendo muito melhor do que vocês pensam. Amém. Que vocês estão muito além do que vocês acham. Amém. E que de fora a gente vê e a gente valoriza e a gente fala, nossa, o que eles estão fazendo realmente tem muito valor. Eu quero só dizer isso pra vocês, mano. Que vocês estão muito além fazendo muito melhor do que vocês pensam que vocês estão. E vocês são muito mais referências do que vocês acham que vocês são. Amém. Valoriza isso. Amém, mano. Amém. Pastor Ray, é isso aí. Galera do Hangout, olha só. Vamos sair com você, mano. Fica conectado com a gente. Hoje nós estávamos aqui com o Pastor Ray na mesa. Top demais. Aprendemos muito. Aprendedor de jacaré. Compartilha. Mais uma coisa que eu vou falar. Já falei isso na pregação, agora eu vou falar no podcast. A honra, a primeira honra de ser convidado a primeira vez é legal. Mas você sabe se foi bom ou não ser convidado a segunda vez. Então, agora a gente vê se vai ser bom ou não. Se prepara porque vai ter vários. É só o começo. Geralmente a gente pega um assunto e joga na mesa e vamos embora. Hoje foi aleatório. Foi top. A próxima a gente vai trazer um assunto aqui. Legal. Polêmico. A gente vai fazer um polêmico. Eu gosto. Pra geral. E é só o começo. Então, gente, compartilha esse podcast com o Geralt, seus amigos, família aí. Hangout, K-8. Segue a galera lá. Tamo junto. É só o começo. Se vemos no nosso próximo podcast. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.